Oi, galerinha do terceiro período, tudo jóia com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade a outro filo de animais que muitos são parasitas e que também provocam doenças nos seres humanos, tá? É o filo dos plateumintos. Na aula passada nós falamos dos nemateumintos. Hoje, então, é a vez dos plateumintos, tá? Quais são as características gerais dos animais que pertencem a esse filo aqui? Eles têm o corpo achatado, achatado no sentido dorso e ventral, ou seja, eles têm um aspecto de fita, são animais do corpo fininho. Alguns são de vida livre e outros são parasitas, tá? Os parasitas é que vão ter importância médica pra nós. Essas outras características aqui não são muito importantes pra nós agora nesse momento, tá? Esses animais têm um sistema digestório incompleto, ou seja, eles não apresentam anos. Então, eles vão eliminar as excretas através da pele, tá? Eles se alimentam de pequenos animais, como é o caso das planárias. Eles não possuem órgãos pra respirar, tá? Então, eles vão respirar através da pele, já que eles são animais de espessura muito fininha. E eles possuem simetria bilateral, ou seja, eu posso dividir o corpo deles em duas metades simétricas, em duas metades iguais. Igual a gente, se eu faça um plano de corte aqui, né? Eu vou dividir em duas metades simétricas. Vou ter um olho do lado direito, outro do lado esquerdo, metade do nariz, da boca. Então, isso é simetria bilateral, tá? Então, exemplos de animais, né, que pertencem a esse filo. Aqui eu tenho a planária, que é um animal de vida livre, ela não é parasita. Aqui eu tenho o cistossoma mansoni, que é um importante parasita da espécie humana, que provoca uma doença chamada barriga d'água. E aqui eu tenho a tênia sólion, a tênia solitária, aquela do porco, que mede aí até 5 metros de comprimento. Então, parasita bem grandão, tá? Então, dentro desse filo, eu tenho a divisão em classes, né, de acordo com as características. A classe turbelária, trematoda e cestoda. Então, na classe turbelária, nós vamos ter quem? As planárias, que são animais de vida livre, ou seja, não são parasitas, tá? Esse animalzinho, então, aqui tem uma fotinha dela, né? Ela apresenta essas estruturas aqui, ó, que parecem olhos, né? São sensíveis à luz, é um animal bem cinzinho, tá? Esse animal apresenta uma grande capacidade de regeneração, ou seja, se eu cortar esse animal aqui, ó, cada parte que eu cortar, ela se regenera e forma dois outros animais. Então, aqui, ó, foi cortado em quatro partes, então vai dar origem a quatro planárias, né? Aqui cortou no meio, vai regenerar e vai formar aí um novo indivíduo. Então, esse processo de regeneração acaba sendo um tipo de reprodução, tá? É um animal que faz fecundação cruzada, então eu tenho, né, troca de material genético, tá bom? Então, vamos falar agora da classe Trematoda, onde nós vamos ter animais parasitas, né, vermes parasitas. Então, nessa classe Trematoda, nós temos esse verme aqui, né, o chamado Cistossoma mansoni. Ele possui cerca de um centímetro de comprimento, então é um verme bem pequenininho, tá? Ele causa uma verminose chamada esquistossomose ou barriga d'água. Esse verme, ele se instala onde? Nos vasos sanguíneos do fígado ou do baço e eles vão se alimentar de sangue. E o que que eles vão provocar ali, né, nesse sistema que a gente chama de sistema porta hepático, né, entre o fígado e o baço, eles promovem um derramamento de líquido na cavidade abdominal. E aí o indivíduo fica com a barriga bem inchada, né? Por isso o nome popular de barriga d'água. Macho e fêmea apresentam na sua região ventral o canal ginecóforo, onde a fêmea se aloja durante a reprodução. Tanto o macho quanto o fêmea possuem ventosas para se fixar no organismo do hospedeiro, né? Aqueles ganchinhos ali que grudam no corpo do seu hospedeiro. Então, esse verme, o cistossoma mansone, ele vai apresentar um ciclo, tá? Né? Então, como eu vou ter a fêmea e o macho que vai viver ali, né, no canal ginecóforo, então isso favorece muito a postura dos ovos, tá? E o homem, a pessoa doente, é considerado o hospedeiro definitivo, tá? Os ovos são eliminados com as fezes e ao cair na água liberam as larvas chamadas miracídeos. Essas larvas vão ter que penetrar no corpo de um caramujo do gênero bionfilária, que vai ser o hospedeiro intermediário. Por que intermediário? Porque nesse caramujo, essas larvas vão se reproduzir assexuadamente, dando origem a uma nova larva que é a cercária. Essa cercária deixa o caramujo, ela nada e penetra na pele do homem, provocando uma irritação. Então, vamos ver esse ciclo aqui, tá? Aqui o desenhinho do macho e da fêmea, né? Então, as ventosas aqui pra grudar. Aqui é o canal ginecóforo. Esse maior aqui, ó, é o macho, esse é o macho, e essa mais fininha aqui é a fêmea. Então, aqui tá o ciclo da doença, tá? Então, aqui no intestino desse homem, nós temos o verme, e ele faz a postura de ovos, e desses ovos, então, caem na água e eclode uma larva, essa aqui, chamada miracídio. Ela é cheia de pelinhos aqui em volta. O miracídio entra no caramujo, se reproduz assexuadamente e forma uma nova larva, que é essa daqui, ó, a cercária, que tem uma cauda bífida. Essa cercária, ela consegue penetrar na pele de um homem sadio. Então, existe um dizer popular aí. Nadou, coçou, é porque pegou. Porque essa larva, ao penetrar na pele, ela provoca irritação. Então, o indivíduo vai ficar todo coçando. E aí, esse verme, essa larva, então, vai ganhar corrente sanguínea e vai se instalar lá no sistema porta hepático, provocando isso daqui, ó, esse extravasamento de líquido na cavidade abdominal, né, caracterizando a doença chamada barriga d'água. Quando o indivíduo tá nesse estágio aqui da doença, pessoal, não tem mais como tratar, tá? Porque aqui já tem todo um comprometimento, e esse indivíduo vai vir a óbito mais cedo ou mais tarde. Esse aqui é o caramujo, tá? Bionfilária, que a larva precisa passar por ele pra poder se reproduzir, tá bom? Proflaxia. O que é a proflaxia? É a prevenção dessa doença. Então, eu tenho que tratar os indivíduos doentes que são a fonte de contaminação do ambiente. Melhorar as medidas socioeconômicas, que foi o que a gente falou lá na aula passada, que seria o que? O saneamento básico, rede de tratamento de esgoto ou fossas sanitárias, educação sanitária, higiene, então a pessoa não pode defecar em qualquer ambiente, né, ao ar livre. Combate ao caramujo, porque se eu não tiver aquele caramujo, não tem como o verme completar o seu ciclo e evitar o contato com lagoas contaminadas. Então, na região o pessoal sabe, né, nadou, coçou é porque pegou. Então, você não pode utilizar essas lagoas aí pra nadar ou pra beber água, tá? Na classe sextoda, nós temos dois vermes. A tênia solium, que é transmitida pela carne de porco, e a tênia saginata, que é transmitida pela carne de gado, pelo boi. A doença causada pelas tênias se chama tênia-se, tá? Porque o boi, o porco e o boi são os hospedeiros intermediários, porque nesses animais esse verme se reproduz assexuadamente. No homem, ela se reproduz assexuadamente. Então, o homem é o hospedeiro definitivo, tá? Então, as tênias, né, elas têm o corpo muito bem adaptado à vida parasitária, então elas vão apresentar o escólex, que é uma cabeça, né? Vamos dizer assim, seria a cabeça da tênia. Esse escólex, ele tem estruturas que servem pra fixar lá no intestino, né, do hospedeiro, né? Então, eles apresentam ganchos e ventosas, né, pra se fixar lá no hospedeiro. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa estrutura. Então, aqui nós temos o escólex, que é a cabeça, e aqui eu tenho as ventosas. Então, essa aqui, ó, é a tênia saginata, que é transmitida através da carne de boi. Na tênia sólion, além das ventosas aqui, eu tenho esses ganchos. Então, ela se fixa com uma maior aderência ali no intestino do homem, tá? Aqui eu tenho o desenho esquemático, né, do corpo. O corpo é todo segmentado, é todo divididinho, né? Todo dividido aqui, dividido em proglotes, né, em segmentos. As últimas proglotes, que são essas aqui, são as proglótides gravídicas, que são as unidades de reprodução desse verbo, tá? Então, aqui mostrando de novo, né, o escólex, que é a cabeça com as ventosas, e a divisão aí do corpo, né, todas as proglótides. As últimas são as proglótides gravídicas, né? Ciclo reprodutivo das tênias. As tênias vão provocar duas doenças, tá? Duas doenças. Ateníase, que é quando o indivíduo tem o verme no intestino, e no caso da tênia sólion, produz a cisticercose, tá? Então, cada proglótide produz gametas masculinos e femininos. Então, esse verme é hermafrodita e ele faz autofecundação, tá? As proglótides cheias de ovos se destacam do corpo da tênia e são eliminadas com as fezes da pessoa infectada, que é o hospedeiro definitivo. Os ovos podem contaminar a água ou os alimentos, e se forem ingeridos por bovinos e suínos, que são os hospedeiros intermediários, essas larvas irão se alojar aonde? Na carne desses animais. Essas larvas se chamam cisticerco. Ao comer a carne mal cozida de animais infectados, o ser humano ingere este cisticerco, que no seu intestino dá origem às tênias adultas, provocando a doença chamada teníase. Se o homem ingerir os ovos, ele vai ter uma outra doença chamada cisticercose. Ele ingere os ovos e os ovos vão se alojar principalmente no cérebro, tá? Então, vamos ver aqui o ciclo da doença. Então, começa sempre com uma pessoa infectada. Aí, esse homem é a fonte de contaminação do ambiente. Ele defeca em local inadequado, os ovos contaminam o animal, o porco ou o gado. Então, aqui pode entrar o porco ou o gado. Ao ingerir esses ovos, esses animais, então, passam a ser o hospedeiro intermediário dessa doença. Esses ovos vão se alojar na musculatura, na carne desses animais, que é o que a gente utiliza para comer. Ao ingerir a carne de porco ou de gado contaminado, o homem, então, vai ingerir esses ovos. E aí, ele vai se transformar no intestino do homem, no verme adulto. Aí, o indivíduo tem tênia, teníase, né? A tênia sólion é pela carne do porco. E a tênia saginata é pela carne do gado, do boi ou da vaca. O ciclo é o mesmo, tá? Sintomas da tênia, quando o indivíduo tem o verme lá, tá? Esse verme é chamado de solitário, porque o indivíduo tem só um, porque ele é muito grande, tá? Então, o indivíduo vai ter dor abdominal, dor de cabeça, diarreia, flatulência, que são gases, aumento ou perda de apetite, fraqueza e palidez. Por que que dá fraqueza? Porque quem tá se alimentando é o verme, os nutrientes que o indivíduo ingere, vai tudo pra esse verme. Quais são as medidas profiláticas? Tratar o doente. Então, eu tenho que dar uma medicação que vai matar esse verme no doente e ele vai parar de contaminar o ambiente. Questão da higiene, né? Então, eu só tenho que ingerir alimentos e água tratada, alimentos lavados. A carne deve ser bem cozida, porque o cozimento mata esses vermes. Então, carne mal passada é um perigo, tá? O nosso basicão, saneamento básico, né? Rede de tratamento de água, esgoto e coleta de lixo. Inspeção das carnes nos abatedouros. Então, no Brasil, isso aqui é um grande problema, né? Porque a gente tem muita carne clandestina, muita gente que cria esses animais de forma inadequada e esses animais, a carne deles vem, acabam parando na nossa mesa contaminada, né? Consumo de carne suínas e bovinas bem cozidas, porque o cozimento vai matar essa larva que pode estar lá na carne, tá? E a cisticercose? A cisticercose é uma doença exclusiva da larva da tênia que está no porco, que é a tênia sólion, tá? Só a tênia sólion produz a cisticercose, tá? Esse cisticerco, que é a larva, pode se alojar nos olhos, na musculatura, na pele ou no cérebro. Preferencialmente, vai lá para o cérebro, tá? Podendo ser uma doença fatal. É o que o pessoal chama, ah, fulano tem ovo de solitária na cabeça. Na verdade, ele não tem ovo, ele tem a larva. Então, pode provocar desmaios, né? Crises epiléticas e não tem tratamento, tá? A profilaxia seria a higiene e o saneamento básico. Então, água só tratada ou fervida, os alimentos que vão ser ingeridos cruz, tem que ser lavados com essa água tratada ou fervida. E o saneamento básico, rede de tratamento de esgoto e de água. Coleta de lixo. Então, aqui, ó, tá mostrando o corte de um cérebro com, né, a larva aqui, ó, a cabecinha já da larva aqui, tá? Então, é a cisticercose. Aqui, ó, é o cérebro humano. Todos esses pontinhos aqui, ó, são, né, as larvas do cisticerco. Então, esse indivíduo aqui chegou a outro. Então, ele ingeriu uma grande quantidade destas larvas aqui, tá? Aqui é a carne, tá, gente? Contaminada. O pessoal chama popularmente isso aqui, ó, de canjiquinha, ó. Cada branquinho desse daqui, ó, é uma larva, é um cisticerco. Então, cuidado aí ao comprar carne, né? Principalmente de porco. Se ela tiver com essas canjiquinhas aqui, ó, essa aqui é a larva do verme. Essa carne não está própria para consumo humano, tá bom? Tem que ser descartada, tem que ter cuidado, tá?